Tá aí ó, a imagem do povo se esbaldando na água e a gente vai passar, vai fazer um lava-jato. A gente podia só ter passado direto. Mas a felicidade do povo da rua Faria Pereira, no bairro Alvorada, fez a gente parar pra ver o que era. Cano estourado, com água vazando há três dias. Pela primeira vez na vida, os moradores não queriam pressa da Copasa. Ô Copasa, dá uma moral pra nós, não vem consertar hoje não, por favor. Olha aqui da criançada que você viu. Olha a criançada feliz, gente. Crianças, jovens, adultos, não importa a idade. 76. A senhora desceu aí também? É claro lá. As crianças improvisaram uma prancha feita com galão de plástico. Isso correga. Não é o galão da massa. Não. O asfalto molhado virou escorregador. E já! No início, o vazamento nem era tão grande assim. Tava menos, não tava assim não. Aí hoje que aumentou. Mas vocês deram uma cavadinha ali pra aumentar? Não! Não. Não. Acabei entrando pra ver como é que era. Dois, um e... E agora ele está descendo. E eles descem. E eles vão... E quase caiam! Meu cinegrafista, o Dudu, claro. Tinha que entrar também. Eu vou fazer as imagens e vocês vão colocar o Dudu pra descer ali. Combinado? É a primeira vez que os moradores pedem pra Copasa pra não ter pressa. Quanto menos pressa a Copasa tiver, mais diversão eles vão ter garantida. Fato é que a água tá sendo desperdiçada. E que isso aí todo mundo vai pagar. Mas... Vale a pena. A diversão vale a pena. E pra essas pessoas que pagam... Sempre a conta de água é tão cara. Como é que fala que não pode? Não tem jeito. Valeu, gente! Obrigado! Tchau! Tchau! Tchau!